E agora é pra lá não, faz o porra Contando os dias, contando as horas Pra que tem que seja agora, meu sonho é o dia que eu tenho O que ele conhece sabe que eu não sou assim O juro só preciso de um tempo pra mim Viver macho que fica sempre natural Quero fugir daqui do meio desse caos Do errado vir o cf em um piscar de olhos Por que é tão difícil eu me manter sóbrio Alguém me anestesia de modo geral E se eu me acorde quando estiver tudo normal Quando o ser humano tem um lado ruim E essa consciência não estaria assim Buscar a força no seu fio matinal Porque pra todo mundo isso é natural Contra a realidade não for nem do fim Se ela me vencer, pode ser bom pra mim Não, não sei mais ser o que me faz caminhar Só quero lhe dar bem para poder sonhar Conta dos dias, contando as horas Pra seguir, que seja agora Essa é a hora de agir Quem me conhece sabe que eu não sou assim O juro só preciso de um tempo pra mim Viver macho que fica sempre natural Se eu fugir daqui do meio desse caos Do errado vir o cf em um piscar de olhos Por que é tão difícil eu me manter sóbrio Alguém me anestesia de modo geral E só me acorde quando estiver tudo normal Todo ser humano tem um lado ruim E essa consciência não estaria assim Buscar a força no desafio matinal Porque pra todo mundo isso é natural Contra a realidade não querendo fim Se ela me vencer, pode ser bom pra mim Não, não sei mais ser o que me faz caminhar Só quero lhe dar bem para poder sonhar Como ser humano tem um lado ruim E essa consciência não estaria assim Buscar a força no desafio matinal Porque pra todo mundo isso é natural Contra a realidade não querendo fim Se ela me vencer, pode ser bom pra mim Não, não sei mais ser o que me faz caminhar Só quero lhe dar bem para poder sonhar Só quero lhe dar bem para poder sonhar Não, não sei mais ser o que me faz caminhar Não, não sei mais ser o que me faz caminhar Tá pasando tem coisa Não, não sei mais ser o que me faz caminhar